Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou fazer um vídeo que foi muito pedido por vocês que é quanto ganha o Delegado da Cunha dentro do YouTube. O Delegado da Cunha, para quem não conhece, é um delegado que começou a filmar a sua rotina como policial. Ele viralizou no YouTube e hoje em dia ele participa de vários podcasts de outras pessoas e ele tem uma quantidade de inscritos hoje muito grande. Hoje o da Cunha tem 3,31 milhões de inscritos nesse canal e os vídeos dele tem muitas visualizações. Na média, se a gente olhar aqui, o último vídeo que foi postado somente um dia atrás tem 250 mil visualizações. A gente tem vídeo aqui de até 500 mil visualizações, ou seja, o Delegado da Cunha hoje ele é muito assistido dentro do YouTube. Olhando agora quais são os vídeos mais assistidos do canal, a gente percebe que o vídeo mais assistido foi postado há um ano e já tem 10 milhões de visualizações. O segundo vídeo, 9,8 milhões de visualizações. Ou seja, se a gente pegar só esses dois vídeos aqui, ele tem quase 20 milhões de visualizações com apenas dois vídeos. Olhando aqui na aba sobre, a gente vê que o canal foi fundado em 2013 e atualmente, no total, já tem mais de 268 milhões de visualizações. E quanto será que o da Cunha ganha por mês com esse canal no YouTube? Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Social Blade que dá uma estimativa de quanto que um canal no YouTube faz por mês. Eu abri aqui a ferramenta, ela traz aqui diversas informações do canal, então a quantidade de vídeos que já foram upados, a quantidade de inscritos, a quantidade total de visualizações. E aqui no meio, a gente consegue perceber que o site traz uma estimativa dos ganhos mensais que o da Cunha tem com esse canal. Então, pelo menos por mês, ele ganha 5.900 dólares, mas o canal tem um potencial de ganhos de 94,9 mil dólares por mês. Para saber quanto que isso aqui vale em reais, eu vou utilizar uma ferramenta que converte de dólares para reais para a gente saber quanto que o da Cunha faz por mês com o YouTube. Eu abri aqui a ferramenta, então eu vou colocar aqui o valor em dólares, que é o valor mínimo que ele pode receber com o canal. E a gente percebe que pelo menos por mês, o da Cunha ganha 30 mil reais com esse canal no YouTube. É uma boa grana, que se adiciona aqui ao valor que ele já ganha como delegado. Agora vamos avaliar o potencial máximo de ganhos que ele tem com esse canal. Eu vou colocar aqui então os 94.900 dólares e no total esse canal pode ganhar até 484 mil reais em apenas um mês. É isso aí pessoal, o delegado da Cunha está voando no YouTube fazendo muito dinheiro. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários quem é o próximo YouTuber que você quer descobrir quanto ganha. Um grande abraço e até mais!